Agora você acompanha o comentário do advogado Edson Kober. Olá amigos, estamos novamente em meio a um processo eleitoral. Mais uma vez estaremos sendo convocados para prestar nosso compromisso com a nação. Votar. Mas há algo preocupante detectado no meio social. De acordo com a pesquisa do Ibope, feita entre 13 e 15 de junho de 2014, 26% dos eleitores não têm interesse nas próximas eleições. Outros 29% manifestaram pouco interesse. 29% têm interesse médio e 16% revelaram grande interesse. Os números demonstram o desencanto dos brasileiros com a política e os políticos. Se esse desânimo se confirmar, as próximas eleições terão uma ampliação do número de eleitores que optará pelo voto em branco ou nulo ou pela abstenção. Em 2010, o não voto foi de 27%, sendo 21% abstenções. Podemos concluir dos números apresentados que a desconfiança nos políticos é generalizada. Olha, esse desencanto com a política não é bom para qualquer país, principalmente com o nosso, pelas dimensões que tem. Se não tivermos participação, o debate se estreita e a democracia encolhe. E não se aperfeiçoa. Se as coisas não estão bem, não é fugindo que vamos conseguir inverter o quadro que aí está. Por isso, penso que temos que encarar as eleições que estão por vir como mais uma oportunidade para elegermos políticos comprometidos com uma reforma política eleitoral, porque o modelo atual, além de impedir a participação das classes populares na disputa de vagas, é uma das principais responsáveis pelo estado de coisas que vivenciamos. Acho que o caminho não é se eximir, é justamente fazer o sentido inverso, participando ativamente do processo eleitoral, conhecendo os candidatos, escolher os melhores e votar para eleger candidatos comprometidos com os anseis populares. Esse é o nosso papel de cidadãos, participar do processo democrático para que ele se fortaleça e, assim, melhorar o país que vivemos. Até porque, não creio que existem somente desvios na política brasileira. Muita coisa boa também tem sido feita e o país atualmente oferece melhores oportunidades. Vamos refletir sobre isso e até a semana que vem. É com você, Rita.